Boa tarde gente, vou mostrar o jeito que é feita essa arara, viu? Pra começo ela tem um metro de envergadura, de um burrito até um arara, tá vendo? Toda feita assim, ó, na borracha, pneu de moto, toda parafusada, tá vendo? Ela não tem perigo de se soltar de jeito nenhum, ela tem um metro de comprimento, tá certo? Aí eu vou mostrar agora a vocês a arara azul. É o mesmo tamanho, a ponta da cabeça dela pra o rabo, mede um metro de comprimento. Ela é toda feita na borracha também, ó, pneu de moto, e é toda no parafuso, aqui na arara, no bico, todo o canto, certo? Aí isso é o tipo de coisa que você pode possuir sem medo, que ela não tem perigo de se soltar não, tá bom? São bem resistentes e bonitas, né? Pois tá certo, só isso que eu tenho que mostrar, tá bom, tchau!